Oi meus amores, a receita de hoje é geladão gourmet de chocolate meio amargo, é a primeira vez que eu faço então vamos comigo para essa receita deliciosa, estou falando deliciosa porque eu tenho certeza que vai ficar top, top dos tops, para essa receita eu vou precisar desse chocolate meio amargo esse aqui é o 40%, mas eu vou acrescentar o outro 50% também eu já coloquei no micro-ondas por 30 segundos, acho que vai precisar de colocar mais, eu preciso de derreter isso aqui então ele ainda não está bom, eu vou colocar lá, aqui eu tenho 100 gramas desse chocolate meio amargo eu vou colocar lá para derreter mais um pouco, deixar mais 30, você vai colocando de 30 em 30 segundos vai olhando, vai mexendo que às vezes, duas vezes de 30, eu acho que já vai estar bom para usar olha, eu coloquei mais 30, já foi o suficiente, tá? então eu coloquei duas vezes de 30 coloquei uma vez de 30, tirei, mexi, voltei no micro-ondas mais 30 segundos e foi o suficiente, olha agora a gente vai terminar a receita, na verdade começar, porque esse aqui é só o comecinho, começo do começo vamos lá, então a gente vai precisar de um litro de leite uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite três colheres de leite em pó uma colher de sopa de liga neutra três colheres de sopa de chocolate em pó 50% que é o cacau, né? 50% e aqui eu estou usando o 40% que eu derreti pra você que chegou agora de repente perdeu então eu estou usando 50% em pó e 40% derretido em barra se você é apaixonado por chocolate meio amargo eu amo chocolate meio amargo então eu tenho certeza que vai ficar muito bom esse geladinho e agora a gente vai bater olha, tá batido, gente já bati, já ficou ótimo tá bem grossinho, olha ó quer ver? ó viu? tá grosso não tá ralo não não vê se ficou amarguinho porque o interessante é aparecer o amarguinho do chocolate não tanto, mas um pouco pelo menos meu Deus que delícia gente, é sério dá vontade de tomar isso aqui, sabia? vou deixar ele descansar um pouquinho porque ele está com bastante espuminha aqui, olha vou tampar vou deixar ele descansando e depois eu volto terminando a receita fazendo enchendo os saquinhos de geladinho, tá bom? olha, gente, como que está tá bem consistente de verdade eu tô mexendo aqui pra sair um pouco ainda tá um pouquinho de espuma ó meu Deus, que delícia cheiro bom demais, ó olha como tá grosso poderia até colocar um pouquinho mais de leite mas se eu colocar mais leite eu acho que vai tirar o o gosto do chocolate amargo e eu não quero que saia o gosto do chocolate amargo ó, vou colocar aqui 150 ml dessa base que já está batida então pra colocar no saquinho então são 150 usa um funilzinho girou eu uso um fitilho pra amarrar esse fitilho é aquele fitilho que você usa pra decoração porque tem um outro fitilho que você usa pra amarrar caixas não é aquele, tá, gente? ó um nó vira a fita ao contrário outro nó que é pra ter certeza que não vai soltar aí você corta aqui aí você pega a sua etiqueta personalizada se você não tem aí não sei como que você vai identificar que isso aqui é um geladinho meio amargo por exemplo ó viu? que legal aqui ó meio amargo e vai pro freezer terminei acabei de encher ainda deu esse pouquinho aqui olha deve ser 100 ml mais ou menos 11 geladinho rendeu essa receita tá? chocolate meio amargo gente olha ficou muito bonitinho uma cor perfeita que eu queria ele bem escurinho porque tem uns que não fica, né? meu canal está sendo o que? referência em receitas de geladinho gourmet é só você clicar aí olhando as receitas que você vai encontrar um monte de receita de geladinho gourmet, tá? essa eu inventei hoje fiz depois que tiver congelado eu vou voltar aqui com vocês pra abrir um e ver como que ficou eu tenho certeza que vai ficar muito bom esse geladinho tá? não deixa de curtir compartilha muitos meus vídeos e se inscreva no canal que isso ajuda muito meu canal a crescer tá? e ativa o sininho que cada vez que eu postar um vídeo novo chega pra você em primeira mão tá? vou levar pro freezer depois que congelar eu volto olha já estão todos congelados agora eu vou fazer o que? eu vou experimentar né gente porque afinal de contas eu tenho que provar pra falar pra vocês se realmente ficou bom ou não pelo fato de que eu nunca tinha feito dele eu tenho certeza que deve ter ficado assim muito gostoso vou cortar aqui no meio olha pelo jeito tá ótimo humm gente do céu eu não sei como falar pra vocês sobre esse geladinho não sei o que falar gente que delícia meu Deus do céu olha é sério não tenho muito o que falar porque ele ficou assim dos deuses na verdade hoje vai ser o meu preferido daqui pra frente ele vai ser o meu preferido porque sinceramente não tenho não sei nem como explicar pra vocês como ficou bom isso aqui faça 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 igual eu fiz usa os ingredientes que eu usei que vocês vão ver só vocês vão ver só o que vocês vão ter na casa de vocês e pra você vender você vai vender meu você vai arrebentar de vender esse geladinho aqui